A Prefeita Municipal Tereza Moura 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 O Brasil cercado de tanta crise E os municípios fazendo adesão E dizendo não ao carnaval Ao contrário dessa história A Prefeita Tereza Moura Tem feito um esforço muito grande Para estar presente e promover Um grande carnaval Não será o carnaval da crise Mas o carnaval da alegria O carnaval de todos nós Sejam bem-vindos E é uma alegria muito grande Poder aqui contar Com todos vocês Para que nós possamos Detalhar um pouquinho aqui Juntamente com vocês Toda a programação Desse nosso carnaval Coroataense Aqui sempre teve uma tradição Principalmente conosco De fazermos um carnaval Grande Gigantesco Muito alegre Muito alegre A Prefeitura Podendo patrocinar O carnaval Mas diante de uma crise Tão grande Que nós estamos assistindo A todos Reclamando Falando dessa crise Que está abalando o país inteiro Aqui em Coroata Também não é diferente Diante da crise Como eu falei Nós tivemos que ter Criatividade Já que a Prefeitura Não pode Bancar Totalmente Patrocinar Totalmente Então nós tivemos que ter Um pouco de criatividade E também com sugestões De da população também De todos que estiveram reunidos Para debater Poder discutir E criar Condições Para que se possa fazer Um carnaval Alegre Um carnaval Que Todos estão com muita esperança De que vai ser Uma alegria Uma festa Alegre Uma festa organizada E com todos Participando Com muita alegria Eu Quero Reforçar Dizendo a vocês Que Eu achei A ideia Fantástica De fazermos Essa parceria Todos juntos Porque Um sem o outro Não iria ser nada Não iria acontecer nada Não iríamos poder Fazer o carnaval E não iríamos ter Esses quatro dias De alegria De Fofões Blocos Foleões E E alegria mesmo Do povo Então Nós esperamos Que todos Vão Se chegar Para Compartilhar Dessa alegria Que é O carnaval Com esses Blocos Que já são Tradicionais Aqui em Coruatá Escolha Do rei Momo Rainha E da princesa Do carnaval Coruatainse Sexta-feira Dia 5 Feijoada Dos blocos Com os paredões No espaço Cidade Sábado Dia 6 Trio Backstage Com o capilé E banda No espaço Cidade Aline Gareto E fruta Nativa Domingo Dia 7 Do 2 Novamente O trio Backstage Com a Aline Gareto E no espaço Cidade Tia Chica E fruta Nativa Segunda-feira Dia De carnaval Dia 8 Segunda-feira Trio Backstage Com fruta Nativa Terça-feira Dia 9 Trio Backstage Com Bruno Chinoda Aí Depois No espaço Cidade Fruta Nativa E Aline Gareto Trio Elétrico Concentração Início 20 horas Na avenida Da bandeira Na altura Do bar Do vilmar Percurso Avenida Da bandeira Ponte Quente Avenida Najib Aico Praça Do Cajueiro E Espaço Cidade Então Desta Forma Nós Fizemos O lançamento Do carnaval Coruataense E espero Contar Com todo O apoio Amigo De todos Vocês Coruataenses Para que Possamos Fazer Um belo Carnaval Organizado Alegre Bonito Como Todos Nós Merecemos Um carnaval De esperança E alegria De todos Nós Muito Obrigada A palavra da prefeita Municipal Tereza Moura